Pode até parecer que eu só falo de fones de ouvido aqui no canal, mas poxa, são tão legais, tem tantos aqui pra falar, por que não? Hoje o vídeo de um fone de ouvido gamer, com USB, 7.1 canais e um conforto todo diferenciado. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o fone de ouvido da DAS. Mas que cara, eu já tenho que falar pra vocês que é um fone muito confortável, sem brincadeira. Esse fone me foi enviado pelo pessoal da DAS, então muito obrigado aí Cecília e toda a assessoria de imprensa por disponibilizar esse tipo de equipamento. Esse fone é de uma marca nacional, então você pode comprar ele no Brasil. Não tem um preço tão alto assim, é um preço bem legal. E eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser comprar também, depois de ver toda a minha análise aqui. E eu começo falando sobre conforto. Cara, que fone confortável. Ele é muito confortável porque, diferente dos outros fones que eu usei e testo e tudo mais, ele nem é intra-auricular, nem over the ear, nem headphone, né? Ele pega toda a orelha. Então ele não fica amassando a orelha contra o meu óculos. Isso é muito legal. E ele nem é tão grandalhão assim, né? Isso é bem bacana também. Além disso, ele é leve. Isso significa que não fica pesando muito pra um lado da cabeça ou outro e não fica desconfortável na hora de usar por longas horas. Como eu tô trabalhando de casa agora, é fácil eu ficar quatro horas com ele na cabeça e, cara, eu quase não sinto. Ele também tem as hastes em cima da cabeça que são bem confortáveis e maleáveis na medida certa. Não fica nem frouxo demais, nem preso demais. Essas almofadas das conchas dos falantes também são bem macias e não esquentam tanto, apesar de ser couro sintético, né? Isso poderia ser um problema no calor. Eu já tô testando ele um tempinho já. Já tive momentos de calor, de frio e tal. E, cara, sem problema nenhum. Falando um pouco do design dele, a única coisa que não é assim 100% que eu acho que poderia melhorar é um pouco do microfone. O microfone sempre fica pra fora aqui do fone. Tudo bem quanto a isso, mas ele não tem a opção de ser retraído, sabe? Então ele nunca fica fora da minha boca. Tá, pode até não ser nada de demais, assim, se você usa pra poder jogar e falar no Discord ou alguma coisa assim, não tem problema. Discord, né? Não tem problema. Mas poderia ter algum mecanismo aqui pra recolher esse microfone. Seria mais confortável. Esse é o único problema que eu tenho... problema que eu tenho com ele em relação ao design. Falando um pouco mais da construção, é uma construção de plástico muito leve, como eu comentei, e de boa qualidade. Muito boa qualidade, inclusive. Essa parte lateral aqui ainda tem LEDs que você pode ligar e desligar através do controlinho. Olha só. É bacana, vai. É legal. Mas você vai acabar não vendo isso. Além disso, você tem também a luzinha no microfone. Que, poxa, é interessante se você estiver fazendo uma live. Se você estiver fazendo um streaming aí dos jogos e tudo mais. Mas não tinha tanta necessidade. É legal. Mas não faz tanta diferença, assim. Além disso, ele nessa cor verde, bem gamer mesmo, é legal. Não sei se tem outras cores disponíveis, mas eu gostei desse verde. Eu achei bem bonitão. E combina bem, assim, relativamente bem com o meu setup. A conexão desse fone é feita via USB. Porque por ter 7.1 canais simulados, virtuais, ele precisa da placa de áudio, emulando aí todos esses canais. Eu não cheguei a jogar muitos jogos com ele, mas o CSGO que eu cheguei a testar e tudo mais, dá pra você perceber quando o passo tá vindo da sua direita de trás ou da frente. Enfim, dá pra você determinar muito bem esse tipo de coisa e é bem legal. No controlinho você consegue mudar volume e também os LEDs do fone de ouvido. O volume é bem alto, eu não tive nenhum problema quanto a isso. E a qualidade de som, por ser 7.1 canais, se você só quer escutar música ou, por exemplo, trabalhar com edição de vídeo, enfim, esse tipo de coisa, é bem legal. Eu tô muito satisfeito com esse fone de ouvido porque ele consegue aliar conforto, que, poxa, é muito bom ter um fone com esse conforto que fica por cima do seu ouvido. E também a qualidade. Inclusive eu tô usando ele pra editar os meus vídeos e, poxa, eu consigo editar por longas horas e ter uma qualidade legal. Sem passar nada que não deveria no áudio do vídeo. De modo geral, eu recomendo muito esse fone de ouvido se você tá pensando num setup gamer, mas também se você tá pensando em um microfone e um fone de ouvido pro seu computador. Como ele conecta via USB, você não pode usar no celular, por exemplo. Mas no notebook ou no seu computador de mesa, tranquilo. E tem um cabo bem grande pra poder conectar até no gabinete mais distante. Então essa é a minha análise do fone Diamond, da DAS. E eu tô muito satisfeito, recomendo bastante. E como eu disse, se você quiser comprar, tem links aí na descrição do vídeo pra você ir direto pras lojas parceiras. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixa um like, curta, compartilha o vídeo, essas coisas todas. E lembrem que todos os dias tá tendo vídeo aqui no canal, por volta de meio-dia, uma da tarde, comentando notícias. E também se você quiser contratar aí um pouquinho da minha experiência de consultor, tem planos aí do PicPay também. Então dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que tem sempre coisa muito legal. E poxa, é só isso mesmo. Eu queria agradecer a todo mundo que tá chegando até agora. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima, meus amigos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e me seguir no Instagram também, tá? No Instagram principalmente, valeu. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.